Fala, pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou resolver uma questão cobrada no concurso da Escola de Sargento às Armas, a ESA, em que eu posso aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência que se encontra na base. É uma questão bastante interessante e vale a pena conferir. Vamos lá! Tá aí a questão, pessoal. Se o log de 3 na base 2 é igual a A e o log de 5 na base 2 é igual a B, então o valor de log de 75 na base 0,5 é... Aqui eu tenho as opções de resposta. Beleza! Vamos trocar uma ideia inicial. Eu consigo resolver essa questão de duas formas. Eu posso trabalhar o conceito de mudança de base. Na minha visão, é um conceito mais trabalhoso, em que o aluno vai perder bastante tempo na prova, ou eu posso trabalhar a propriedade do logaritmo de uma potência que se encontra na base. Para mim, um método mais rápido. E, claro, eu vou optar por esse segundo método. Beleza? Vamos lá! Vamos conferir. Então, eu vou reescrever aqui. Log de 75 na base 0,5. Eu quero que 0,5 vire 2, porque daí eu consigo fazer as devidas substituições. Tá legal? Então, inicialmente, vamos mexer em 0,5. De que forma? Nós vamos deixar na forma fracionária. Eu tenho 0,5, que equivale a 5 sobre 10. E daí, trabalhando o conceito de simplificação, dividindo o numerador e denominador por 5, eu vou tornar essa fração irredutível. 5 por 5 dá 1, e 10 por 5 dá 2. Ok. Então, agora eu vou reescrever esse log. Vai ficar assim. Log de 75 na base 1 sobre 2. Agora, é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma base fracionária. Eu quero mudar essa base. Eu quero que essa base seja 2. Para que essa base, partindo de uma base fracionária, seja 2, eu vou ter que trabalhar o conceito de base elevada a expoente negativo. Só que de maneira invertida. Como assim, Júlio? Vamos lá que a gente vai entender. Tá bom? Se eu tenho uma base, A sobre B, e ela está elevada a um expoente negativo, menos N, eu consigo pegar essa base e trabalhá-la com expoente positivo. De que forma? Eu vou inverter a base. O B, que é denominador, vira numerador. E o A, que é numerador, vira denominador. E esse sinal aqui eu vou ignorar. Eu vou desconsiderar. Então, eu passo a ter B sobre A elevado a N. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Se eu tenho, por exemplo, 5 sobre 3 elevado a menos 3, como é que eu saio daqui, pessoal? O 3 vira numerador, o 5 vira denominador. Eu ignoro esse sinal de negativo. Eu passo a ter 3 sobre 5 elevado a 3. Daí, elevo o numerador e denominador a 3 e desenvolvo o meu raciocínio. Lembrando que 3³ não é 3 vezes 3, é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E 5³ não é 5 vezes 3, é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Ok. Mas, Júlio, o que isso tem a ver com essa base agora 1 sobre 2? É porque a recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma base elevada a expoente positivo, eu posso inverter essa base que o expoente fica negativo. Quer ver? Se eu observar isso aqui, pessoal, esse passo aqui, se eu tenho essa base aqui, por exemplo, eu posso fazer o processo inverso. O 5 vem para cá, o 3 vem para cá, aí eu passo a ter 5 sobre 3, e esse sinal de positivo, ele passa a ser negativo. Eu faço o processo inverso. Então, eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? O 2 vem para cá, o 1 vem para cá, e o expoente fica negativo. Mas, Júlio, que expoente? A gente não está vendo, mas ali tem o expoente 1, não é verdade? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui, só para que você possa entender. Vou colocar aqui um asterisco, que é para o aluno entender. Eu gosto de detalhar a correção. Olha só. Quando eu tenho 1 sobre 2, na verdade, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1. E eu quero que a base seja 2. Para isso, eu vou ter que fazer uma base elevada a expoente negativo. Então, o 2 vem para cá, o 1 vem para cá. Aí, eu passo a ter 2 sobre 1. E esse expoente que era positivo, ele fica negativo. Como 2 sobre 1 é 2, eu passo a ter 2 elevado a menos 1. Pronto. Já consegui deixar a base 2. Já é um bom passo. Então, agora eu tenho, ó, log de 75, na base 2, porém elevada a menos 1. Ok. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar o 75 e eu vou mexer nele. É o meu logaritmando. Para que eu possa verificar a possibilidade de ter o log de 3 na base 2 e o log de 5 na base 2. E como é que eu mexo no logaritmando? Decomposição de fatores primos. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 75 por 3 dá 25 por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 75, ele equivale a 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, a gente passa a ter log de 3 vezes 5 elevado ao quadrado na base 2 que está elevada a menos 1. Ok. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos trabalhar duas propriedades de maneira simultânea. A primeira propriedade é o logaritmo do produto. Aquele logaritmando vai virar uma soma. Tá bom? Porque o produto vira soma. E a minha base que está elevada a um expoente a gente vai aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência que se encontra na base. Aquele menos 1 ele será o divisor do coeficiente que multiplica o log. E que coeficiente é esse? É 1. A gente não vê. Mas nós temos o que, pessoal? Nós temos isso, ó. 1 que multiplica o log de 3 vezes 5 ao quadrado na base 2 elevado a menos 1. Então, esse menos 1 ele vem pra cá. Ele vai ser o divisor de 1. Então, a gente passa a ter isso, ó. 1 sobre menos 1 que vai dar menos 1, tá? que vai multiplicar o log de 3 na base 2 mais o log de 5 ao quadrado na base 2. Olha que questão interessante. Vamos entender. Quando o menos 1 veio pra cá ele passou a ser divisor do coeficiente que multiplica o log. o produto vira soma mantendo-se a base. A gente passou a ter o log de 3 na base 2 mais, né? Porque o produto vira soma o log de 5 ao quadrado também na base 2. Legal. Acabou? Não. Pessoal, 1 sobre menos 1 dá menos 1. Então, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver o que está dentro dos colchetes e vai trocar o sinal no final, beleza? Agora é a hora da primeira substituição. Eu encontrei log de 3 na base 2 e o log de 3 na base 2 vale A. Então, a gente vai fazer a substituição. Questão bastante interessante, né, pessoal? Vamos lá. Log de 3 na base 2 quanto vale? A mais aqui, pessoal, propriedade da potência que se encontra no logaritmando. o princípio do pé-teleco. Vem para cá, multiplicando o log. Então, vou ter 2 que multiplica o log de 5 na base 2. Ok. Vem para cá. Menos 1 que vai multiplicar A mais 2 que multiplica o log de 5 na base 2. O log de 5 na base 2 está aqui, é B. Então, 2B. Agora, pessoal, para fechar a questão, é só alterar os sinais, né, porque o menos 1 ele está multiplicando A mais 2B. Então, vou ter menos 1 vezes A que é menos A e menos 1 vezes 2B que é menos 2B. Então, essa é a nossa solução, a nossa resposta que eu vou chamar de R. Então, R vai ser menos A sobre... menos A menos, perdão, menos A menos 2B. Portanto, o gabarito é a letra E. Questão bastante interessante, nós trabalhamos aqui conceitos de matemática básica, trabalhamos 3 propriedades que envolvem log, propriedade do produto que vai virar uma soma, propriedade do logaritmo de uma potência que se encontra na base, cujo expoente vai ser justamente o divisor do coeficiente que multiplica o log e ainda trabalhamos a propriedade de uma potência que se encontra no logaritmando que a gente aplica o princípio do Peteleco, aquele expoente do logaritmando vai multiplicar o log, questão muito interessante, muito completa e reitero aqui o gabarito é a letra E. Gostou da correção? Gostou da questão? Então, deixa o seu like, aproveita e se inscreve no canal. Tá com alguma dúvida? Comenta aí pra mim e claro, pode compartilhar esse vídeo quantas vezes quiser com seu amigo concurseiro. Tá beleza? Show de bola? Então, encerra a nossa aula por aqui, sempre um grande prazer. Tamo junto!